Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar de saciedade, o que é saciedade e como você pode fazer para emagrecer sem nunca mais passar fome durante o seu processo todo de emagrecimento. Parece bom? Então já deixa o seu like aqui no vídeo, que ajuda pra caramba o nosso canal, e vamos lá para a explicação. Bom, eu procurei uma definição de saciedade oficial, procurei vários estudos e eu não achei. Eu encontrei, sim, várias pessoas usando o termo, porque eu acho que todo mundo entende mais ou menos intuitivamente o que é. Basicamente, estar saciado é não estar com fome. Você está com aquela sensação boa de barriguinha cheia depois de uma bela refeição. Então a gente quer prolongar essa sensação na dieta e não passar fome. Por quê? Porque é muito ruim passar fome. É muito ruim ficar com a sensação de que você tem que comer alguma coisa naquele momento, ainda mais sabendo que essa sensação vai se prolongar por semanas ou meses se você está mudando a sua dieta, seu estilo de vida e tem bastante peso para perder. Então você vai preferir não passar fome, certo? Eu, pelo menos assim, e todo mundo que eu conversei também é assim. Acho que também é o seu caso. Você prefere emagrecer e ter saúde sem passar fome. Eu e o Rony conversamos a respeito disso e, na nossa opinião, estar saciado é importante por dois motivos. O primeiro, como a gente já falou, é que é muito desagradável ficar com fome. E o segundo é que você não ficar com fome o tempo todo vai te ajudar a seguir a sua dieta. Por quê? Porque se você ficar com fome o tempo todo, tem muitas chances de você querer fazer lanchinhos, refeições fora de hora, ficar com aquela sensação de eu preciso comer alguma coisa agora, sendo que você não precisa. Você não precisaria se tivesse saciado. Nessas ocasiões, tem muito mais chance de você furar a sua dieta. Afinal, quantos lanches saudáveis realmente você conhece? Tem algumas opções, mas a maioria do que você vai encontrar nos lugares por aí, à venda em cantinas ou barrinhas ou todo tipo de coisa, é lixo e você não devia estar comendo aquilo num plano para emagrecer, provavelmente. Ainda mais se é um plano baseado em comida de verdade. Por isso, é importante buscar refeições que te deixem saciado, para você poder sentir essa sensação boa e não ficar procurando lanche, não ficar procurando comida a cada duas, três horas. Até porque é uma besteira essa ideia de que você precisa comer a cada duas ou três horas para emagrecer. Isso não passa de mito e se você não sabe disso, não sabia novidade, comenta aqui embaixo que eu vou te mandar um artigo que a gente escreveu, explicando tudo isso tintim por tintim. Mas como que você faz então para estar saciado? Você já entendeu que você quer ficar saciado porque é melhor do que não ficar e já entendeu também que você quer ficar saciado para não fazer lanche fora de hora, que tem grandes chances de dar alguma coisa de errado na sua dieta, se você tiver que comer aquela há pouco tempo. Você fica com fome no meio da rua, precisa comer alguma coisa, você quer evitar essa sensação. Então como que você faz? A gente pode dizer que os alimentos dão saciedade em duas medidas, a física e a química. Como assim? Não é matéria da escola. A física é basicamente uma medida física do alimento de como que ele te dá saciedade. Então alimentos maiores e mais volumosos, que tenham mais volume e menos calorias, te dão mais saciedade. Por exemplo, tem estudos mostrando que incorporar água nos alimentos, tipo sopas, caldos, dá mais saciedade do que você tirar toda a água do alimento. Pensa, por exemplo, numa fruta desidratada. Pensa num damasco. Um damasco grande, assim, ocupa a palma da sua mão. Mas a desidratada é um pedacinho de fruta, mas tem o mesmo tanto de calorias e açúcares nos dois casos. Então a fruta inteira te dá mais saciedade. Além de ar incorporado aos alimentos também, que a gente não vai entrar aqui nos detalhes todos, mas você tem uma noção intuitiva de que um alimento que deixa sua barriga fisicamente mais cheia, te dá mais saciedade, deixa saciado por mais tempo. E tem o fator químico, que é super, super importante. O que ele quer dizer é o seguinte. Alguns nutrientes liberam hormônios e transmissores que ajudam o seu corpo a perceber que está saciado. E os grandes responsáveis disso são dois, geralmente. As proteínas e as gorduras. Por quê? Porque as proteínas e gorduras têm alguns mecanismos de feedback do seu corpo que ajudam você a parar de comer quando você comeu o bastante delas. Seu corpo fala, tá bom, eu tenho bastante coisa pra digerir aqui. Não precisa comer mais. Dentro desses transmissores a gente tem a colicistoquinina, o peptídeo YY, que são coisas que não são liberadas em quantidade igual, em quantidade significativa, quando você come, por exemplo, carboidratos. E por fim, tem um terceiro fator, que eu esqueci de falar agora, que eu falei só dois, mas tem esse terceiro que também é importante, que é a taxa de esvaziamento gástrico. Nossa, que nome difícil. Não. É basicamente quanto tempo a comida fica lá na sua barriguinha pra ser digerida. Então, o que isso quer dizer é que alguns alimentos ou coisas que levam mais tempo pra ser digerido vão te deixar saciado por mais tempo, porque eles vão ficar no seu estômago mais tempo. Por exemplo, as fibras podem ajudar nesse sentido, porque elas diminuem toda a velocidade com que o alimento passa pelo seu trato da sua intestinal. Então, como que eu monto a minha dieta pra emagrecer seguindo esse princípio da saciedade? Bom, você vai querer priorizar comidas que tenham proteínas, gorduras, fibras e que não sejam, por exemplo, desidratadas, como no caso das frutas desidratadas. Você vai querer coisas com alto volume e baixas calorias também, se você puder escolher entre essas duas coisas. Não tem todo o resto constante. Então, o que você vai preferir? Fazer uma dieta low carb. Por quê? Porque ela é naturalmente adequada em proteínas, rica em gorduras, baixa em carboidratos, que não liberam os hormônios que a gente falou. Ela tem fibras, se você comer vegetais, o que é muito bom pra você também. E você não vai comer fruta desidratada e coisas industrializadas, porque a comida de verdade, que é a base da dieta, ela não é tão caloricamente densa. Mesmo quando você pensa em carboidratos puros. Por exemplo, pensa numa batata. Batata é carboidrato puro, todo mundo sabe, mas 100 gramas de batata tem cerca de 20 gramas de carboidrato. Pão. Pão é carboidrato puro, já é mais refinado. Mas 100 gramas de pão tem 52, é mais de duas vezes e meia o carboidrato da batata. Então, você percebe que a comida de verdade pouco processada, ela tem mais volume do que a comida refinada. Então, é mais um motivo pelo qual comer comida de verdade, especialmente baixa em carboidratos, vai te ajudar a emagrecer sem passar fome. E de que tipo de alimento a gente tá falando aqui? A gente tá falando de alimentos ricos em nutrientes e que vão te deixar saciado. Então, isso inclui carnes, ovos, frango, peixe, vegetais pobres em amidos, folhas verdes escuras e até uma ou outra fruta. Se você quer saber do que a gente tá falando, quer ver exemplos de uma lista de compras e tudo mais, espere esse vídeo até o final que eu vou deixar linkado pra você um outro vídeo que eu mostro, por exemplo, uma semana de alimentação no carboidrato. Mas assiste aqui até o final, porque a gente vai falar de um outro fator que é comumente ignorado na questão da saciedade. E esse outro fator é totalmente contraintuitivo, mas é o que acontece na vida real, que é a frequência alimentar. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que você comer menos vezes ao dia te deixa mais saciado. Nossa, mas como assim? Eu sempre ouvi falar que comendo a cada duas, três horas eu sempre ia estar satisfeito. É, mas você vai fazer refeições menores nesse caso. E o seu corpo, ele é treinado a se alimentar sempre nos mesmos horários. Tem, inclusive, estudos que mostram que o corpo se adapta ao padrão de refeições seus. Ou você pode ver a seguinte história. Eu costumava almoçar sempre 1h30 da tarde, mais ou menos, que acabava a minha aula e eu ia no restaurante e comia, enfim. Ficava sempre com fome lá pra 1h20, 1h30, porque era a hora que eu tava acostumado a comer. Aí eu arrumei um emprego, olha só. E comecei a almoçar meio-dia, meio-dia e 15. E nas primeiras duas semanas eu comi sem fome, mas era o horário que eu tinha. Mas depois de duas, três semaninhas, quando dava meio-dia eu já tava com fome. Por quê? Porque o corpo se adapta aos seus padrões de alimentação. Então, se você quiser diminuir a frequência alimentar ou mudar os horários dela, tem uma semana de adaptação, tem um tempinho pra você se adaptar, mas depois o corpo vai saber o que fazer. A questão das calorias e da frequência alimentar, mesmo se você quiser ficar nesse paradigma das calorias, que a gente não acha que todo mundo tem que ficar contando, a gente não vê tanta vantagem nisso. Mas pensa assim, se você tiver 1.600 calorias pra comer num dia pra emagrecer, por exemplo. Se você fizer três refeições e três lanches, você vai fazer um monte de refeição pequena que nunca vai sair da mesa realmente, nossa, come bem. Você vai fazer três refeições de 400 calorias, por exemplo, e três de 150, 130 calorias. 130 calorias não é nada, é uma banana, é uma barrinha. Você nunca fica saciado com isso. Refeição de 400 calorias é muito pouco. Por outro lado, se você praticar o jejum intermitente e fizer duas refeições, por exemplo, um almoço e um jantar, você consegue colocar 800 calorias em cada uma delas, com o mesmo aporte calórico, você vai estar colhendo os benefícios do jejum e vai sair saciado das suas duas refeições. E ainda mais, se você basear ela nos alimentos que a gente estava conversando agora, que dão saciedade, então você vai com certeza ficar mais saciado ainda do que se você comer 800 calorias de biojo, por exemplo. E é claro que essa questão toda da frequência alimentar e mesmo dos alimentos escolhidos é muito individual, tem uma certa variação, mas é isso que a gente verifica que acontece pra 90% das pessoas ou mais que a gente recebe nos milhares de e-mails e relatos que a gente recebe todos os dias. Então, se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal pra receber mais coisa, você pode se inscrever clicando naquele tanquinho ali, apertando o botão inscrever-se e depois o sininho e você pode ver o vídeo que eu falei da lista de alimentos aqui do lado, você pode simplesmente seguir a lista e ver o que funciona pra você, o que você gosta ou não gosta e montar a sua própria dieta pra emagrecer.